François Hollande aterrou esta manhã no Afeganistão para garantir que as tropas francesas vão retirar-se do país de forma ordenada e coordenada até ao final do ano. Hollande tinha já evocado a promessa de campanha na cimeira da NATO de Chicago, garantindo que o país vai continuar a apoiar o Afeganistão mesmo após a retirada das tropas estrangeiras em 2014. O chefe do Estado francês vai reunir-se em Cabul com o seu homólogo afegão depois de visitar a base de Capiçá, onde se encontram atualmente os 3.400 soldados franceses destacados no Afeganistão.